É a cavala mesmo do peitinho do bundão, tiktok ela fez, os irmãos da facção vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão. É a cavala mesmo do peitinho do bundão, tiktok ela fez, os irmãos da facção vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão. É a cavala mesmo do peitinho do bundão, tiktok ela fez, os irmãos da facção vai com o bundão, vem com o bundão. É a cavala mesmo do peitinho do bundão, tiktok ela fez, os irmãos da facção vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão. É a cavala mesmo do peitinho do bundão, tiktok ela fez, os irmãos da facção vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão. É a cavala mesmo do peitinho do bundão, tiktok ela fez, os irmãos da facção vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão.